Marissa, olha lá, ela gente, o que acontece? Já deve ter começado a comer a pamonha, aí já subiu o calorão, sabe? Já até tirou o blazer. Me conta bem, você vai abrir bem na minha frente. Hã? Ó, aqui ó, como é que é seu nome, amiga? A Shirlene aqui, ó, trouxe aqui ó, de sal e de doce. Nós vamos bem sentar bem cá, minha irmã. Eita, Manu, já tem meu café que eu ganhei ali do Márcio do Pastel aqui, ó. Olha o tamanho da pamonha, gente. Eu vou me trocar café também, ó. Enquanto isso, ó, cadê? Eu preciso de auxílio aqui, gente. Tamanho da pamonha, misericórdia, é muita pamonha. Eu vou começar pela de doce. Qual que é a de doce? Ó, tem gente que come um pedaço da de doce e um pedaço da de sal e vai revezando. Você é dessas? É, peraí, se deixar eu como. Dá um prazer aí que eu preciso abrir aqui. Me ajuda aqui, minha irmã. Me ajuda aqui. Alguém precisa segurar esse microfone. Olha lá, vai queimar o dedo. Vai queimar o dedo. Eu não dou conta de abrir, peraí. Cuidado que vai espirrar tudo na roupa. O trem, é. Segura aqui o microfone enquanto eu poder falar e abrir essa pamonha. Misericórdia. Eu tô até emocionada, gente. Café quentinho. Olha isso aqui. Olha a fumaça, vocês tão vendo? Tem que sair da Record hoje e correr pra academia. Misericórdia. Que delícia. Olha o tamanho dessa pamonha, gente. O podcast aqui, ó. Aí é grande, hein? As palhas. Gente, eu tô com água na boca. Não é daquelas enganação, não. Ela vai abrindo e você já vai ver na massa. Não, olha aqui, ó. Ela tá transbordando aqui. Eu já tô vendo o queijo. Do jeito que eu gosto, derretendo. Aqui, ó. Nossa, gente. Deixa eu abrir mais aqui pra vocês verem. Gente, tá molinha. Eu amo o tamanho assim, Manu. Eu também, eu também. Olha que delícia. Olha! Ai, que delícia. Olha o queijo. Nossa, Larissa. Olha que delícia. A colher tá nem sustentando, ó. Ó, vai, vai. Vai jogar tudo isso dentro da boca. Né, boba? Ai, que delícia. Nossa, gente, ó. Essa aliveia aqui. Molinha com queijo na ponta ali, ó. Não tem miséria de queijo ali, não, gente. Nossa, isso é bom demais. Queimou a boca aí, né, Bem? Foi, foi com muita sede. Ao posto, vai abrir a outra atrevida. Deixa eu contar. Você viu ele falando naquela hora que um quilo dava pra... Pra quem faz em casa, dá pra fazer de quatro a cinco. Mas a deles dá pra fazer duas. Ou seja, é litro ou quilo? Que ele falou é litro, né, Giza? É ml. Então, quer dizer, tem meio litro de massa. Massa, isso aí. Fora o queijo, né, e tudo. É muita coisa, minha gente. Agora eu consigo falar, Manu. É muita coisa. Hã? Ó. Fala. Daiane, vem cá. Daiane. Vem cá, Daiane. Conta aqui pra nós. O rodô tá explicando que tem aquela massa. O microfone tá de lá. A massa que o pessoal vende ali. É, é... É assim mesmo na ao vivo. É um quilo. Que a sua pamonha só dá duas pamonhas porque a bicha é grande que nós estamos vendo aqui na ao vivo, não é isso? É. Exatamente. Segura aqui agora. Eu sei que você vai me auxiliar, minha irmã. Por favor, segura aqui. Coitada, tá com a mão toda suja de pamonha. Pra mostrar pro povo. Não, mas é assim mesmo. Calma aí, gente, que eu tô tirando a falha. Olha. Calma aí que eu... Olha só, gente. Olha o tamanho da pamonha, gente. Que isso? Olha quem come duas dessas aí. Eu vou te contar uma coisa, viu? Não merece um respeito. Isso é bom demais, hein? Ai, meu Deus. Deixa eu virar aqui. Não dá pra virar aqui. Tá tentando. Aí, olha lá, bichona. Gente, mas é bom demais isso. Ó, quem tá assistindo a gente de fora... Agora é de sal, viu? Não tem pamonha igual daqui? Não, meninas que me respeitem. Pão de queijo é de vocês. Queijo também. Mas a pamonha é nossa, tá? A pamonha é de Goiás. Olha lá. Quem tá assistindo a gente de fora, morando fora do país, pelo Play Plus, Record Internacional, hã? Porque a gente passa a vontade, vai lá e compra, né? E quem tá lá fora? Tem igual, não. Vai lá comprar lá fora. É só o fubá. Ai, que delícia, Larissa, meu amor. Ó, pode trazer. Deixa eu te falar. Eu não sou muito chegada em pamonha de sal, não. Mas essa aqui tá na medida certa. Custa dizer que ela tá mais gostosa do que a de doce. As duas são maravilhosas, mas... É muito bom. Muito obrigada, Vida. Larissa, você não é daqui, né? Bom dia pra vocês. Bom dia pra Manoela também. Ô, meu amor, obrigada. Não, eu sou de São Paulo. Eu já moro aqui tem um tempinho. Então, quando eu morei em São Paulo, lá eles não são acostumados com pamonhas de sal, né, Larissa? Eles só conhecem a pamonha de doce, não é? Não. Exato. E a pamonha de lá, obrigada, Daiane. Daiane vai continuar o trabalho dela ali, que tá fervendo de cliente aqui, gente, porque a pamonha tá pronta, o povo tá vendo também no Goiás no ar. Tá vindo tudo aqui pra Feira do Sudoeste. O pessoal tá perguntando. Onde você tá, Larissa? Na Feira do Sudoeste, gente. Na Praça C8, se eu não me engano. Meu amor. Em São Paulo não tem, não, e a gente costuma dizer, depois que a gente conhece a pamonha aqui de Goiás, que lá eles fazem com outros produtos, menos com milho, porque a pamonha é rala, não tem gosto de milho, né? E aqui, você vê, ó, a consistência dessa pamonha aqui, ó. Aqui, vocês veem? E o queijo? Gente, bom demais. Ó, ela mostra só pra comer. Ela mostra só pra comer, tô sabendo você, viu? Se joga, meu amor, come aí, mas traz pra gente também, tá? É isso, gente. Gente, eu já morei em São Paulo e fora do país, nas duas ocasiões, eu tentei comer pamonha no frio e não adianta, não é tão gostoso, é meio que usam muito fubá, eu acho, sabe? Então, é isso que eu tô falando. Minas que nos perdoem. Pão de queijo é deles, queijo é deles, mas a pamonha é nossa, não tem jeito, né, minha gente? Come aí, vai, meu bem. É bom demais. Ô!